Música Acima de tudo, a Vasco de nada, Força Jovem do Vasco! Mega loja da Força Jovem do Vasco, vamos lá acima, vamos conferir lá para ter um prazer, vamos lá! Música Adivinha onde a gente está? Edson, casa do Edson, mega loja da Força Jovem do Vasco Cara, impressionante, quem não conhece, vem conhecer, apresentar-se nessa atual direteria da Força Jovem do Vasco, para quem é de organizar, cara, a loja maravilhosa! Tem de tudo! Tem de tudo aqui que vocês quiserem, inclusive, já tem presente aqui para o Bebemontes! Já tem presente aqui para o Bebemontes! Pode pegar esse aí, amor! E aí, ó, aqui, ó! E aí, ó, salve! Não sei, mas eu não estou achando... Tá aqui na Bahia, vamos Rio de Janeiro! Mora aqui agora, décimo sexto distrito... Vem pra cá vê o Bebemontes perder... Chega lá e se ganha! Está ganha a fã! Olha, até ganha a fã de Fã... Está ganha a fã de Fã... Olha a fã de Fã sexuária, Jovem do Vasco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho